É uma alegria para mim, Raquel Carpenter, fundadora da Comunidade Água Viva, lá do Estado do Espírito Santo, na Cidade Vitória. Então eu já digo para você como o irmão começou, nós viemos do Estado do Espírito Santo, Cidade Vitória, Comunidade Água Viva, trazer essa experiência, esta forte graça de Deus que aconteceu na minha vida. Nossa comunidade tem 27 anos de missão e nós somos chamados a ser água viva, resgatando da morte para a vida. E a primeira resgatada fui eu. Começo dizendo, eu partilhava isso com o irmão hoje, qual é a parte do testemunho que era para que eu trouxesse. Ele diz, fale tudo. Comecei então, e é importante a gente trazer isso. O Senhor me resgata com meus 12 anos de idade. Eu era uma criança, uma adolescente, que questionava muito qual era o sentido da vida. Eu era a todo instante assolada por sentimentos e pensamentos de morte. E com 11 anos eu tentei suicídio. E aos 12 anos também. E vai ser aqui, nos meus 12 anos, que eu fui para uma capelinha próximo à nossa casa, a casa da minha família, para brigar com Deus, para dizer para Deus que eu não tinha pedido para nascer e nem morrer. Eu conseguia. E foi aí, neste momento, que uma ministra de Eucaristia, que estava ali na capela, sabiamente abriu Jesus, expôs Jesus, saiu da capela e me trancou lá dentro. Então, ali, eu tinha uma única opção, contemplar Jesus. E foi nesse momento que Ele profundamente olhou na minha alma e me disse, eu tenho uma missão de vida para você. E quando eu escutei na alma ao Senhor dizendo, eu te quis, eu te quis, e eu tenho uma missão para você. Eu entendi e a partir daquele dia fiz uma promessa a Jesus, que eu iria servi-lo em todos os dias da minha vida. E que eu queria chegar antes que alguém cometesse um suicídio. Que eu queria falar do poder e do valor da vida. E Deus tem me presenteado com essa graça ao longo de todo, todo este caminho. Poder acolher, atender. Sou terapeuta de família também. Então, poder atender, poder acolher. E na nossa comunidade hoje, tantas pessoas que passam por depressões, por doenças, ou que tentam contra a própria vida. Mas aqui não parou o caminho. O grande desejo da minha alma era servir ao Senhor. E assim iniciei. Não quis mais outro caminho. Eu queria servi-lo, servi-lo, servi-lo. Aos 19 anos, o nosso bispo, querido Dom Silvestre Luiz Escandian, da nossa Arquidiocese de Vitória. Já mando aqui um abraço a toda a minha querida Arquidiocese. E a todos os que rezam comigo, os devotos do sangue de Jesus. Mas, o nosso bispo nos disse, Raquel, eis o momento de iniciar essa comunidade. Eis o momento, porque a missão já era intensa. E aquilo que eu precisava, eu ouvi. A bênção do nosso bispo, para deixar tudo iniciar enquanto comunidade de vida. Não parar mais nem um minuto de falar do poder da vida. E assim se deu. Começamos a nossa missão, a nossa primeira casa. E eu digo, eu estava no momento mais feliz da minha vida. Porque eu não parava mais. Eu podia ir, eu podia evangelizar de manhã, de tarde, de madrugada. Mas, amados, o que a gente não imaginava. Bateu na minha porta. Uma dor grandiosa. Grandiosa. Eu estava levando a Eucaristia para um enfermo no hospital. E ao dar a Eucaristia a ele, eu comecei a ter desmaios. Comecei a desmaiar. A partir dali, começou uma pesquisa. O porquê daquilo. Eu tive um irmão que morreu, né? Num ataque fulminante. Então, todos começaram a ficar muito preocupados com aquilo. Fui a cardiologistas. Mas não era nada. Mas, a partir dali, eu estava falando, ou pregando, ou em missão. E desmaiava subitamente, assim, repentinamente. Depois, eu comecei a ter vários problemas de estômago. Muitas dificuldades para me alimentar. Muitos problemas de gastrite, refluxo. Começaram, então, a vir vários problemas musculares, contraturas musculares. Até para mastigar, comecei a ter muitas dificuldades, dores na mandíbula. E começou um tormento de médicos. Porque a cada hora eu ia para um médico. E nada, nenhum médico descobriu o que estava acontecendo. Eu já não podia estar sozinha. Eu já não podia ir a nenhum lugar sozinha. E nada, nada se descobria. E muitas pessoas, nesse momento, começavam a perguntar, mas por quê? Mas por que isso está acontecendo? Mas, na minha alma, eu tinha uma certeza. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E nada foge do domínio de Deus. Mas este caminho, ele não foi um caminho rápido. Por dois anos, eu fui adoecendo, adoecendo. Começaram a vir várias feridas no meu corpo. Muitas feridas. Feridas na boca, feridas no nariz. Eu já não conseguia comer uma comida sólida. Muito líquido, né? Tinha que ser líquido e principalmente gelado. Porque doía demais. Já não conseguia segurar um microfone, segurar uma escova de dente, um copo. E fui perdendo. Muita mobilidade. Até que eu chegar numa reumatologista. Disseram, você precisa de uma reumatologista. Quando cheguei, ela me disse, eu já tenho uma suspeita do que você tem. Mas você ainda vai precisar piorar um pouquinho mais. Para fechar o diagnóstico. Particularmente, amados. Aquilo doeu profundamente a minha alma. Porque a única coisa que eu queria é que alguém dissesse o que eu tinha. Eu queria dizer, eu queria saber o que eu tinha. Eu disse para aquela médica, doutora, por favor, diga o que eu tenho. E ela, com toda a delicadeza, foi me dizendo, olha Raquel, a minha suspeita é que você tenha lupus sistêmico eritromatoso. Eu nunca tinha escutado falar nessa doença. Eu não sabia nem o que era. Não tinha noção do que era. E ela me disse, mas olha, eu gostaria que você não pesquisasse. Não vá olhar. E naquela época também não era tão fácil. Não tínhamos tanto acesso à internet como é hoje. Que a gente joga num celular. Então eu particularmente obedeci. Não olhei. Passado mais um tempo, eu comecei a ter muitas dores, muitas dificuldades. Eu já não conseguia fazer absolutamente nada sozinha. Eu já não caminhava sozinha. Eu já não escovava um dente. Eu já não me vestia. Eu já não me alimentava. Comecei a ter convulsões. Hemorragias. E aí o intestino foi tomado, porque é uma doença sistêmica. Então meu intestino, fígado, baço, estômago, foram todos sendo afetados. Comecei a ter vasculite, que é uma inflamação das veias. Então um corpo muito ferido. Cheguei em vários momentos assim. Perguntar ao Senhor, que Ele me explicasse o que é que Ele queria de mim nesse momento. Nunca perguntei ao Senhor, por que isso estava acontecendo comigo? E eu sempre digo isso para as pessoas que me fazem essa pergunta. Mas por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Eu sempre digo, não pergunte isso, mas peça que você entenda o caminho. Porque o caminho, ele nos traz muitos, muitos processos de conversão, de entendimento, de experiência. E a nossa vida é de Deus. Então eu sabia, eu estava, eu me entreguei inteiramente para Ele. E Ele sabia. Então a única coisa que eu rezava, eu pedia que todas as pessoas rezassem. Para que eu entendesse e fosse obediente ao que eu precisava viver nesse momento. E assim, fechamos o diagnóstico. E isso não foi um caminho rápido. Foi por três anos. E neste terceiro ano, então, fui apresentada ao poder do sangue de Jesus. Amados, por mais que eu já estivesse dentro da igreja, há tantos anos, por mais que eu fosse de uma família, minha mãe era de missa diária, por mais que eu estivesse ali todo instante, eu nunca tinha escutado alguém pregar somente sobre o poder do sangue de Jesus. O preciosíssimo sangue de Jesus. Tive a graça, no meio dessa grande turbulência, uma grande amiga médica, me disse, Raquel, eu quero te levar a um retiro. E a minha comunidade, sabia, eu não podia caminhar, não podia sair sozinha, mas ela dizia, enquanto médica, ela estaria ao meu lado. Porque o lupus, ele te deixa num lugar de muitas instabilidades. Porque um dia eu estava de um jeito, outro dia era de outro, uma crise, outra. Então, era tudo muito repentino. Nessa fase, eu já estava tomando morfina praticamente de quatro em quatro horas. As dores não cessavam, tramadol. Eram muitas medicações, mais de 40 medicações por dia. Altas doses de relaxantes musculares e nada cessava a dor. E uma das coisas que eu dizia, não me pergunte se eu estou com dor ou não, porque eram 24 horas de dores que eu consagrava, que eu entregava a Jesus. E aqui, a partir do momento que tive a graça de ouvir sobre o poder do sangue de Jesus, um santo homem, foi pregando e foi dizendo, aqui está toda a vida de Cristo. No sangue de Cristo está toda a vida. E foi narrando o poder de clamarmos o sangue de Jesus. E aquilo foi incendiando a minha alma de tal forma, que eu comecei a dizer a Jesus, lava-me com teu sangue. Mas o que eu não sabia, é que a partir daquele retiro, voltando para a minha cidade, as dores, as crises iriam piorar. A partir daquele momento, eu entrei na pior fase, onde eu já comecei a ter muitas convulsões, a ter muitas hemorragias, muitos sangramentos. E eu relato uma cena, em um desses momentos fui levada ao hospital, e duas enfermeiras rapidamente me colocaram numa maca, e disseram, essa menina tem lúpus, e saíram correndo comigo pelo hospital para fazer uma ressonância, para ver se eu estava com uma vasculite cerebral, o que é que estava acontecendo. E naquele momento, as duas conversavam entre si, eu ali deitadinha, sendo levada. Uma dizia para a outra, nossa, essa doença está matando tantos. Ontem morreu uma menina que tem 17 anos de lúpus, e hoje uma de 20. Imagina, eu ali estava sendo carregada, e ao ouvir aquilo, era como se eu estivesse me dando conta, que a morte estava mais perto de mim, do que eu imaginava. Rápido, chamei a minha irmã de comunidade, a Adriana, e disse a ela, fiz uma brincadeira, porque a gente nunca pode perder essa esperança, rápido chamei a Adriana e disse, me tire desse hospital, porque estão matando todo mundo que tem lúpus. E aí ela riu e disse, você ainda brinca numa hora dessas? Mas uma situação que realmente você vai se deparando. E ali, a única coisa que eu começava a aclamar, sangue de Jesus tem poder. E meu irmão, minha irmã, o que eu comecei a experimentar, que não havia outro remédio mais poderoso do que o sangue de Jesus? Comecei a chamar o sangue de Jesus do meu remédio. Então, quando todas da minha comunidade vinham à noite, ou vinham trazer a medicação, eu sempre dizia, agora é a hora do meu remédio. E é onde eles clamavam o sangue de Jesus. Começamos então a clamar o sangue de Jesus. E todas as noites, essa virou a minha forte oração. E quanto mais clamávamos o sangue de Jesus, eu comecei a fazer pequenas experiências. E começou, no meio de uma grande crise, quando eles clamavam o sangue de Jesus, as dores começavam a diminuir. E eu dizia, esse é o poderoso, o mais poderoso remédio. E assim, toda a minha comunidade começou então a chamar o sangue de Jesus, o remédio da Raquel. Rapidamente, começaram leve o remédio. Começavam as crises, clamávamos o sangue de Jesus. Eu não conseguia mais rezar um terço. Eu não conseguia rezar uma ave maria inteira. Porque eu não conseguia raciocinar, eu não sabia o que vinha depois. Quem já passou por um momento de enfermidade, sabe o quanto a nossa alma, e também por medicações, o quanto vamos ficando tomados ali nesse momento. Então eu não conseguia rezar o creio, uma ave maria, um pai nosso, não conseguia terminar. A única coisa que eu conseguia dizer, Jesus, lava-me com teu sangue. Jesus, purifica-me com teu sangue. E a minha oração se tornaram pequenas ejaculatórias do sangue de Jesus. Até que, eu escutei um testemunho. Meu irmão, minha irmã, por isso me alegra tanto, e eu faço verdadeiramente isso, eu testemunho, e precisamos testemunhar o poder de Deus. Porque o testemunho, ele alarga a nossa alma. Foi ouvindo o testemunho de uma mulher que estava com uma doença incurável. Ela ouviu também a pregação deste mesmo Padre Santo que falava sobre o poder do sangue de Jesus. Ela começou então a fazer uma comunhão diária. Todos os dias ela ia comungar. E na fila da comunhão, ela pedia, Jesus, troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue. E esta mulher, então ali, narrando o testemunho dela, ela disse que no momento onde ela foi, quando ela foi para fazer a cirurgia, os médicos começaram a perceber que alguma coisa estava errada. E pediram então novos exames. Ela não precisou fazer a retirada daquele tumor. E para a surpresa de todos, ela não só foi curada, mas eu estava presente, ouvindo esta mulher dar esse testemunho. Ela disse, eu não só estou curada da enfermidade, como o meu tipo sanguíneo foi alterado. Quando eu escutei, é como se a minha alma se inflamasse. e ao me inflamar, é como se dentro de mim começasse, então, a largar, vamos dizer assim, abrir o meu coração, até mesmo, será que Deus quer me curar? Será que eu posso ser curada? Jesus, cura-me com o teu sangue precioso. e comecei a fazer então fortemente esse clamor. Jesus, se tu queres, se é para a maior honra do teu nome, do teu sangue, cura-me. Troca o meu sangue contaminado pelo teu sangue purificado. E amados, este começou a ser meu forte clamor. percebi, já estava há tantos anos dentro da igreja, mas eu percebi que no fundo da minha alma, eu tinha sido tomado por uma incredulidade. Era como se lá no fundo houvesse uma dúvida. Será? Será? E a partir deste testemunho, a minha fé foi fortalecida. a partir deste entendimento do poder do sangue de Jesus, eu pude verdadeiramente desejar me abrir para ser totalmente curada. Eu disse a Jesus, no início da minha vida, Senhor, eu queria morrer. No início da minha adolescência, eu queria morrer, mas agora não quero mais. Jesus, cura-me. Irmãos, comecei a fazer pulsoterapia, que é uma terapia com corticoide, é como uma quimioterapia com corticoide. E a médica dizia, bom, essa é a nossa, depois de todo o tratamento, essa é a nossa última cartada. Eu fiz a pulsoterapia e praticamente ela não alterou nada. as fases foram piorando até que eu comecei a ter muitas convulsões, já estava andando de cadeira de roda, já em alguns momentos, não a todo instante, porque tinham momentos que eu caminhava, tinha momentos que não, um dia eu mexi um lado, outro dia não, e assim se dava essa instabilidade, nunca se sabia o que podia acontecer a cada dia. Um dia para um hospital, outro dia, então, esse terror me rondava a todo instante. Até que a nossa médica, a minha médica, chamou as consagradas da minha comunidade, dizendo então que era preciso se preparar. E foi um momento muito difícil para nós enquanto comunidade. Nós nos reunimos e fizemos um momento de partilha muito profundo e uma despedida, porque em uma dessas convulsões eu podia não voltar mais. Fizemos um forte momento de despedida e ali elas me deixaram no meu quarto, estava deitada na minha cama, ao lado o meu criado mudo, assim com a minha Bíblia, a minha cruz, o meu terço, e ali fiquei rezando. E quando você passa por um momento assim, é como se um filme passasse na sua cabeça, a sua vida vai passando. E eu fui fazendo um momento de perdão, de forte perdão. É como se fosse a confissão mais profunda, confissão mais verdadeira. E naquele instante eu estendi a minha mão, peguei a minha Bíblia, puxei a minha Bíblia, porque eu não tinha muita força mais, e a Bíblia sobre o peito. E quando eu olhei para a minha surpresa, vamos dizer assim, a palavra que o Senhor, a Bíblia abriu, a Bíblia abriu, nada é coincidência, né? Foi de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fomos curados. Andar vezes agarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e protetor de vossas vidas. E quando eu olhei e disse, olhei essa palavra, a minha alma, eu entrei num choro tão profundo e com muita dor e muita dificuldade, eu fui me arrastando na cama, caí no chão, aos pés da minha cruz, meu desejo era estar aos pés da cruz de Jesus e esse é um lugar que eu amo estar, estar ali aos pés da cruz de Jesus e chorando e rezando sobre a palavra, comecei a perceber o Senhor fazendo um processo de cura da minha história desde a minha gestação até o momento que eu estava, o Senhor curando áreas muito profundas da minha vida e me perdoando, me envolvendo e é como se eu visse da cruz gotas de sangue como se formassem aos pés da cruz uma pequena poça de sangue e ali eu me vi deitada aos pés da cruz naquela poça de sangue e chorava muito e muitas vezes até hoje ainda me emociona muito porque eu me senti verdadeiramente sendo banhada aquilo que eu clamava há tanto tempo eu fui banhada ali e eu gosto até mesmo de dizer isso porque como o irmão também disse aqui no início muitas vezes a gente já faz uma oração a gente faz um cerco de Jericó a gente faz uma novena e a gente já quer o milagre mas foram quatro anos de muita luta e as vezes quando as pessoas me ouvem dizendo acham que foi de um dia para o outro foram quatro anos de muita luta e aqui perceba o grande movimento de Deus a minha comunidade sai do meu quarto se despedindo de mim e nesse mesmo momento eu então começo a clamar e ao rezar ali deitada ao chão e preste atenção eu caí ao chão eu não desci eu caí fui rolando fui me arrastando e caí no chão eu não tinha movimentação mais para fazer grandes movimentos e ali toda desajustada no chão mas de tanto chorar de tanto clamar de me ver ali banhada no sangue de Jesus eu dormi como uma criança que depois que chora tanto dorme eu dormi quando eu me acordei eu me levantei me levantei do chão fui até a porta do meu quarto abri a porta fazer este movimento de abrir uma porta abrir uma fechadura isso eu não fazia já há um bom tempo já tinha perdido a visão uma parte da visão uma parte da audição foram muitos eu estava muito acometida pela doença amados eu abri a porta as minhas irmãs de comunidade estavam no caminho ainda no corredor olharam para mim eu disse alguém pode ver comida eu estou com fome e elas todas pararam ficaram assim paradas impactadas e eu disse alguém pode ver comida para mim eu estou com fome e a Adriana fundadora da comunidade comigo ela olhou para mim e disse o que aconteceu eu disse eu estou com fome ela disse o que aconteceu e ali eu me dei conta eu estava em pé eu tinha me levantado eu estava em pé eu tinha aberto a porta eu estava com fome eu não sentia fome há mais de dois anos e ali eu disse para ela o sangue de Jesus me curou e eu comecei a mexer a minha mão eu não fechava não conseguia era muita dor eu me abaixava me levantava levantava os braços e eu disse o sangue de Jesus o sangue de Jesus me curou eu já estou enxergando normalmente e eu mexia a boca porque aqui doía demais o sangue de Jesus me curou e ali todo mundo começou a chorar foi um momento muito emocionante nós então tão rápido ligamos para a minha médica no dia seguinte fui na médica quando eu já cheguei ela olhou para mim e disse o que aconteceu e era muito interessante porque quando eu fiz assim ela disse o que aconteceu eu disse eu fui curada e ela disse Raquel o lúpus não tem cura você entrou em remissão a doença entrou em remissão e eu disse a ela doutora mas de um dia para o outro de uma hora para a outra é assim a remissão de uma hora para a outra uma hora eu não estou andando e de repente de repente eu estou andando eu estou enxergando de repente e ela olhou e disse desde o dia que você entrou aqui eu percebi que você era diferente ela não era cristã ela disse você parecia que tem uma luz diferente vamos fazer assim vamos aguardar eu disse não doutora eu quero fazer todos os exames de novo ela disse Raquel ninguém pede esses exames de novo uma vez com lúpus sempre com lúpus disse doutora eu quero eu preciso eu fui curada pelo sangue de Jesus eu preciso e ela olhava olhou olhou e de tanto insistir ela disse tá bom eu vou pedir e eu comecei a fazer e os exames não são simples são muitas biópsias eu comecei então a fazer todos esses exames novamente e quando eu levei pra ela ela olhou 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 e disse é alguma coisa aconteceu mas vamos fazer assim não testemunhe a tua cura por sete anos não fale pra ninguém que você está curada não, não vamos aguardar por sete anos eu vou te acompanhar por sete anos eu dizia tudo bem mas eu estou curada e assim tiramos todas as medicações não tomava mais remédio nenhum e ela então foi me acompanhando e a cada ano quando eu voltava ela olhava pra mim e disse e aí eu fazia assim eu estou curada passava mais um ano e aí eu estou curada e assim foram e quando eu cheguei já perdia perdido praticamente as contas eu comecei a viver eu sabia que eu estava curada a minha comunidade quem me viu não tinha como dizer não tinha como era visível mas em obediência mantivemos isso em nossa comunidade por sete anos e ao final desses sete anos eu já não me recordava qual era o ano qual era o ano quando eu cheguei no consultório ela disse Raquel você sabe que dia é hoje? disse sim 23 de dezembro ela disse não pra você é Natal eu vou te dar o teu atestado de cura você está curada realmente pelo poder do sangue de Jesus e pra você hoje é o seu Natal meu irmão minha irmã naquele dia a nossa alma nossa comunidade entrou em grande festa não porque eu estava tendo a possibilidade de não porque eu estava sabendo ou tendo uma confirmação de que eu estava curada porque foram sete anos que Deus foi nos mostrando mostrando a quem quisesse ver ele tinha agido de forma sobrenatural poderosamente sobre a minha vida mas ali quando ela disse a nossa festa era agora sim podemos dizer podemos testemunhar podemos espalhar para todos os lugares do mundo a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus e assim meu irmão minha irmã esta mulher que hoje vos fala já não era para estar aqui desde adolescência percebo a morte me rondou de inúmeras maneiras e essa não foi a única enfermidade que tive essa foi a última mas antes dela várias outras que ficaria muito grande aqui o testemunho mas uma coisa é certa eu sou uma mulher portadora de milagres e para testemunhar para o mundo Deus age poderosamente e as vezes meu irmão minha irmã você pode estar dizendo Raquel mas e eu que não fui curado mas e eu que não sou curado como bem o irmão também disse aqui nós precisamos compreender o que Deus quer de nós todas as nossas tribulações são como estações na nossa vida temos o inverno verão outono a primavera o sofrimento é também como uma estação na vida da gente e ele tem um motivo ele tem um propósito na nossa alma nós precisamos ter clareza que a nossa vida está sob o domínio de Deus para mim para a maior honra e glória do sangue de Cristo ele desejou desejou manifestar este milagre para que o mundo creia o nosso Deus ele ainda realiza grandes e poderosos milagres às vezes não do jeito que a gente quer às vezes não do jeito que a gente quer mas isso não significa que ele também não está realizando milagres na sua vida e eu digo a todo instante a maior cura que Deus realizou na minha alma não foi a cura física porque a cura ela acontece de dentro para fora a maior cura que eu experimentei foi a cura espiritual uma cura emocional Deus trabalhou no mais profundo da minha alma curando as minhas incredulidades ele nos quer com ele não por um ritualismo ou por uma tradição mas ele nos quer íntimos dele ele nos quer com ele ele quer se mostrar vivo presente e real a maior cura que eu experimentei foi a cura das dúvidas das incredulidades de uma vida mais ou menos apesar de já estar na igreja perceba que em todas as coisas Deus trabalha em nossa alma e a irmã sabe cantar uma música né irmã sabe tocar uma música nossa sabe eu fiquei sabendo que a senhora sabe e eu queria assim finalizar com essa canção que Deus possa tocar profundamente a tua alma porque em todas as circunstâncias na alegria e na tristeza ele está te chamando para ir mais além na alegria e na tristeza ele está te chamando a dar mais um passo em direção a ele não importa qual será o fim importa é que em tudo se você está com ele você será vitorioso você será vitoriosa escuta se sabe canta comigo se não sabe reza mas deixa Deus tocar tua alma sinto sinto que chamas meu coração para ir mais além oferecer a ti tudo o que como o meu abandonar conceitos e apegos que ainda existem em mim morrer um pouco mais para que tu vivas em mim pois eu quero um novo no meu coração quero dar um passo em tua direção sem olhar para trás eu quero me lançar uma nova meta que em ti está pois eu quero um novo no meu coração quero dar um passo em tua direção sem olhar para trás mas eu quero me lançar uma nova meta que em ti está e me emociona mas é isso Deus está te chamando em cada situação a morrer um pouco mais morrer um pouco mais para que ele viva o Senhor está te chamando nessa noite a se aproximar a ele a estar mais próximo dele a unir as suas dores e deixar Deus realizar milagres e creia ele pode ele pode e ele quer trazer um novo para tua alma pois eu quero um novo no meu coração quero dar um passo em tua direção sem olhar para trás eu quero me lançar uma nova meta que em ti está pois eu quero um novo no meu coração quero dar um passo em tua direção sem olhar para trás eu quero me lançar uma nova meta que em ti está pois eu quero um novo no meu coração quero dar um passo em tua direção sem olhar para trás eu quero me lançar uma nova meta que em ti está pois eu quero um novo no meu coração quero dar um passo em tua direção sem olhar para trás eu quero me lançar uma nova meta que em ti está bendito seja Senhor Deus ele quer e ele vai realizar esta graça na tua vida eu agradeço a esta casa por poder estar aqui uma casa do meu coração uma casa do nosso coração quem não tem amor a irmã Kelly quem não foi alimentado pelas canções pela vida então uma grande alegria poder estar aqui e agradeço imensamente 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 poder ser obediente a Deus levar para mais e mais longe o poder deste sangue preciosíssimo de Jesus amém 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 Amém.